Tem que partir com a tacna, não pode respirar agora Eu vou eu vou Eu ja to indo Não, vou eu já batido Eu não sei o problema O que eu faço por conta والum? Bati no cara, Bati no cara Vi, eu vi Mano eles são bem mais desestabilizados que nós Pairai mainguguem VEM GURSO ai eu to zero ох tem tempo tem tempo Tinta segundos pra começar a passando Consegue? Eu vou, eu vou Ya tava, já tava, Carlos Meu Deus Calma, calma, respira Respira, respira Respira, respira Respira, respira Respira Meu Deus Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, peixe.